Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueiri e esse é o canal Já Contei hoje com mais um babado dos youtubers light pra vocês. Já deixa o seu joinha, ele é super importante. Também deixa aqui nos comentários os seus youtubers favoritos e qual foi a notícia que você mais gostou hoje. Não vamos falar muito alto porque Lulu está dormindo, então silêncio para não acordar o bebê. A Julia Pontes está um pouco afastada das suas redes sociais. No canal dela aqui no YouTube, o último vídeo postado faz cerca de um mês. Na última foto no Instagram, ela explicou um pouco o motivo. Disse que está com pneumonia e estava se recuperando. Nos comentários, todos os seguidores desejaram o melhor às rápidas pra Julia. E o canal da Carol Santino está com quase 2 milhões de inscritos aqui no YouTube. Um dos seus últimos vídeos foi um Kit Kat gigante que fez o maior sucesso. E o Gregor esteve prestigiando a peça da Gabi e da Thalita do canal depois das 11. Ele postou uma foto nas suas redes sociais. Falando nisso, ele ao lado da namorada postou um vídeo no canal dele falando um pouco sobre o seu relacionamento, como se conheceram e tudo mais. O vídeo está super fofo e vale a pena conferir. O link está aqui na descrição. E a boneca Polly Pocket virou blogueira. Isso mesmo. E ela vai ensinar os seus fãs as melhores dicas de faça você mesmo. Além disso, no canal do YouTube da Polly, Dicas da Polly, aqui no YouTube, os pais poderão brincar junto com seus filhos. Ela vai dar dicas de fazer coisas aí super bacanas com materiais reciclados ou de baixo custo. Esse é um convite da Polly para os pais chamarem os seus filhos e fazerem aí uma brincadeira super divertida com trabalhos manuais. Para estimular aí toda a criatividade. O link do canal Dicas da Polly vocês encontram aqui no box na descrição. E neste final de semana as meninas do Beleza Team vão estar no Maranhão ao lado de Tainara OG e também do Fit Dance para um encontro aí de influenciadores digitais. Bom pessoal, esses foram os bobas dos youtubers light, baixinho, de hoje. Deixe seu joinha, se inscreva. Eu te vejo aqui todos os dias. Um beijo. Tchau, tchau.